Não vai! Mais uma minha divertida e essa dói, essa machuca, essa maltrata Ei, se for sair por essa porta não vai voltar Depois de tudo que eu fiz, não quer ficar E ainda chamo a aventura de um novo amor Olhe pra mim, tente lembrar de tudo que nós vivemos Foi muito amor a cada dia, todo momento Agora é só um adeus e nada mais Preste atenção Tudo que Ele fala hoje eu já falei Carícias, emoções eu te dei Pra que ter um outro eu pra te amar? Não vá! Não vá! Não vá! Eu preciso te ter essa noite Não vá! Eu preciso você nos meus sonhos Não vá! Não vá! Eu preciso você nos meus sonhos Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! E agora é só um adeus e nada mais Não vá! Não vá! Não vá! Ele não vai te fazer feliz como eu te fiz Não vá! Eu preciso te ter essa noite Não vá! Não vá! Eu preciso você nos meus sonhos Não vá! Ele não vai te fazer feliz como eu te fiz Não vá! Não vá! Eu preciso te ter essa noite Não vá! Eu preciso você nos meus sonhos Não vá! Ele não vai te fazer feliz como eu te fiz Vai não! Vai não! Não vá! Me dói mas passa O negócio é beber escura Oh! Mas xixão velho que mal traz Que música linda! Não vá!